Eu acho louco que o jogo é tão bugado, toda vez que reinicia o jogo, some as roupinhas tudo, você tem que pôr as roupas tudo de novo. Tipo isso, é muito chato. Eu tenho um monte de roupa, mas eu nunca uso, porque eu nunca vou lá e seleciono as roupas. O meu não sai não. O meu sai, toda vez. Essa aqui vai ser melhor, ó. Ops. Ou não. Não deu certo. Nossa, tirei na perna do cara, né? Ah, velho. Vou pegar essa B. O nego vai pra... Em vez de ir pra B, fica olhando a B, velho. Vai pra B, porra. Olha lá, mano. Olha o time retardado, velho. Cadê os caras? Ai, que bola. Vai pegar, ó. Nossa. Caralho é chegado. Fui um soco no olho, velho. Nossa senhora! O headshot no boneco, mas eu não matei o cara. Ah, ô, 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 ô. Vai tomar no cunho. Até virou o spawn, ó. Os caras invadiram o negócio aí esquisito. Toma a 4. Ô, louco. Pegaram a A, ó. Eu vou tacar um Toma A aqui. Quem sai nessa... Ô, meu Deus do céu. Uai, mas a gente tá perdendo todas as bandeiras, é isso mesmo? Agora que pegou a C. Ah, esse não dá, pô. Eu não tenho... Minha cunidade tá no 3. Tá no 4. Negativo. Eu não consegui acompanhar você. Eu não consegui acompanhar você, porra. Eu tava do lado dele, ele não matou. Ai, é foda. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Que isso? Ah, estávamos muito chato. Cara, chegou no cunho. Tem que ser me por quê, cara? Só porque eu sou preto, nossa porra, não é possível. Tem que ser me toda vez. Então, Alessandro, eu sei que eu vou morrer. Vai ter em mim. Reconceito do caralho. Ai, mano. Ai, meu Deus do céu. Muita coisa acontecendo. Não, eu tô nem me desculpando. Esse alguém me mata, esse cara. Pelo amor de Deus. Tem um cara de um carro lá de esquerda. Ah, não. Não fiz isso, não. Olha, esse cara... Rapaz, você acha que vai rushar no meio do spawn? Não. Não. Isso. Vamos viver na cagada aqui. Ah, velho. É, não já estou nada. Ah, fodeu, velho. Eu tiro, tiro e só dou assistência. Nossa, e muito cara aqui, velho. Olha. Viada, eu só atiro no cara. O cara foge. E o cara foge. Eu vou jogar um pouco mais recuado, velho, porque... Tô rushando, só tô morrendo o tempo todo. Eu não entendo, velho. Meto bala no cara, aí o cara vai lá, se esconde, rela, e depois volta e me mata. Nossa senhora. Só vem, rapariga. Ai, 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 ai. Nossa, perdi um quad agora. Ô, delícia, viu? Quero só pegar meus tricks aqui, aí eu saio desse lugar. Vou dar uma recuada. Tá todo mundo, velho. Nossa senhora. Nossa senhora. Que que é isso, cara? Ah, gol. Não, 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 não. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Tem um cara em cima da gente. Que que é isso? Ele me matou. Olha isso. Ah, mano, que cara é muito rápido, viado. O cara é muito rápido, velho. Não é essa, velho. O cara aqui no meio do spawn. Aham, levou todo mundo, filho. Levou todo mundo. Não, 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 não. Não, quase que eu peguei o streak, velho. Que bosta. Tava nos esquemas ali pra pegar o streak. É, vou ter que recuar também, velho. Vai de ti. Ó, mano. Tá do meu lado. O cara tá de titã, velho. Nossa, titã é sacanagem, velho. Essa arma é muito forte. O cara vai pra lá, vai pra cá, porra. Pode mudar, porra. Errei tudo, velho. Errei tudo de novo, velho. Nossa. Meu Deus. Tô jogando mal. Ô, louco. Ai, toma, cara. Três mil pessoas me atirando. É a fonte. Não. É. Faleceu. Vamos ver se na próxima eu consigo pegar um streakzinho. Perdendo o B o quê, moço? Cara. Eu tenho um pequeno grande problema que eu pego... Não, 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 não. Eu pego o Vant e 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 o Vant. Na hora. Vai jogar sem destreza é muito ruim, cara. Vamos lá. Olha lá, o outro colátero. Nossa, os caras estavam alinhados. Quase. O cara, se acertar, ia ser muito mais um colátero, certo. Com certeza. Se tivesse acertado a bala ali... Pum, pum, pum. Vem, raparinha. Ops. Um trouxa bem aqui. Toma. Nossa, tinha que ter ficado quieto que eu tava com streak. Vai, vamos pegar bem. Bora. Caralho, cara. Tô, 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 tô. Aí, ficou, pum. Ó. Esse design parece que parece que não é uma bazuca dando tiro. Nossa senhora. Tô no meio do negócio aqui. No meio da preta. É muito engraçado o barulho que faz, né? Ah, não. Ah, não. A cara camperando lá em cima. Rapaz. O barulho que faz, né? Rapaz, tá dando um soco. É fortão, né? Descendo. Olha ele, ó. Morreu, 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 morreu. Ixi, ó. Ah, não, mãe. Não dá pra ficar na B, não. Perdi o helicóptero. Não! De novo, perdi meus tricks, cara. Meu Deus do céu. Perdi o helicóptero. Faltando 100... 100. Parece que... Nossa, esse inimigo tava ferrado, velho. Ah, ô, ô. Que isso, né? Tão matando os caras lá em cima da casa? Tô da hora, amor, com esse cara. Só dá a gente matar? Os caras ficaram presos agora. Que que é isso, velho? Pô, só dá a gente matar. Vai, mata aí o que tá na laterão. Eu até invadi aqui, ó. Só de zoas. Porra, Júlio. O cara junto. Nossa, não deu certo, não. Vou pegar um clipezinho aqui. Deixa eu ver se vai. Eu acorde. Olha os caras na janela. De novo. Rapaz. É, ninguém cria os caras de lá, velho. Já me empolgou. Aparece aí de novo. O cara não vai, né? O cara na B, velho. Porra, né? É infinito de gente. Parece que você botou no respawn ali, né? Cara, deixa eu ver. Sinei. Tem um cara... Nossa, tem um cara aqui no spawn, velho. Que isso. Opa, né? Opa. Segurar um pouquinho. Opa. Vai virar o jogo. Opa. Mano, eu vou... Eu vou subir nessa janela e eu vou ficar só matando esses caras lá em cima, velho. Só de raiva. Vem. Vocês não gostam de ficar lá? Olha a B, velho. Olha a B. Vai pegar a B aqui não, caralho. Não. Não vai pegar a B. O cara voltou pra janela. Vai de meio tema pro cara. Boa. Pô, vocês não gostam de camperar na janela? Então vem. Então vem camperar na janela. Ah, mano. Eu dei tiro na cabeça, jo. Eu tô de alto para ele de dois, velho. Não, 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 não. Heela, 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 heela. Nossa, eu tô na guerra com o cara do outro lado da janela. É, ele me matou. Vagabundo. Olha que camper, velho. Meu Deus do céu. Eu vou ter que ir lá em cima matar ele. Ah, por que eu dei esse tiro, velho? Eu sei lá da partida. Caralho. Tiro de nada que eu tomei. Nossa. Quase que eu acessei de tomar AUK. No cara. Meu Deus. Ia ser lindo. Olha o cara aqui. Ô, louco. No meio do spam. Acho que o cara caiu. Ô, louco. Ô, time. Ô, titã. Filha da puta. Nossa senhora. Pô, de merda. Nossa senhora. Pô, mas tá daorinha essa partida, velho. Alguém ajuda aqui na V, meu Deus. Tem um cara... Nossa, tem um cara muito camper ali, ó. Ver se eu consigo matar ele. Não é possível. Eu vou morrer pra esse cara. Boa. Ah, mano. Vou carregar aqui. É titã. Essa arma aí do caraca, velho. Mas não tem nem agilidade. Nossa, porra. Vai, 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 vai. Pegaram. Ah, já ganhamos. Ah, mas agora tá de boa. Pode até deixar os caras com a bandeira. Vai durar mais tempo. Deixa eu ver como que tá, minha amiga. Olha a beleza. Vai virar. Sensibilidade. Ô, morre, time. Ô, time. Porra. Virou respawn, hein. Não. Caraca. E aí tem um tiro no meio do peito do cara. E deu hit em máquina. Ô, louco, aí. Nossa, esses caras camperando no carrinho. Meu Deus do céu. Vou pegar uma vez. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Boa, boa, boa. Valeu, valeu. Foi massa. Foi top essa partida. Foi das melhores não, mas... Dá pro gasto. Ai, gente. É isso aí. Dá um like aí no vídeo. É nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau, 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 tchau Obrigado.